Oi turma! Gente, muita gente entra lá na loja perguntando sobre se eu vendo o porta-papel higiênico Mas não é aquele que armazena só não, pra você puxar também Então, entrei na internet, vi um porta-papel higiênico que eu achei interessante E resolvi fazer pra você que tá aí em casa e não tem aonde colocar o papelzinho pra puxar Então, vamos aprender esse passo a passo E se vocês quiserem molde, acesse aqui embaixo e já sabe O molde fica disponível nas minhas redes sociais, tá? Por sete dias, em foto, não em PDF, em foto Então, se você quiser o molde pra incluir, então é só acessar minhas redes sociais que tá aqui embaixo Ou o meu WhatsApp também tá aqui embaixo, tá certo? Então, vocês terem o molde desse lindo porta-papel higiênico pra você ter no seu banheiro, tá certo? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom, aberto? Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde E muito boa noite pra quem é da noite A Belinha Clóber vai lá se apresentando pra mais um passo a passo Olha só o projeto que eu tô fazendo, tá? Comecei com esse aqui Gente, as pessoas acham que a gente faz molde E que a gente tem que sair dando os moldes Gente, não é assim Eu até dou, né? Em determinadas épocas Eu dou pro meu grupo, né? Meu grupo no Face, meu grupo no... No WhatsApp Eu dou alguns moldes Mas a gente leva muito tempo pra confeccionar um molde, tá? Até a gente chegar a um tamanho certo Que dê pra gente trabalhar A gente vai fazendo um protótipo, outro, outro Aqui, ó, já tô no segundo protótipo Comecei com esse, tá? Ó, comecei com esse molde aqui Fui pra esse molde aqui Ó, que já é diferente daquele ali Esse aqui é com viés, esse aqui é sem, tá? Então, de um pra outro a gente vai mudando Vai mudando o molde que a gente vai fazendo Até a gente chegar a um... A um molde que seja permanente Que possamos passar pra vocês Então, isso é tentativa e acerto, entendeu? Erro e acerto, tá? Ó, muita gente não tem, né? Na parede, aquele porta-papel Então, eu fiz esse porta-papel aqui, ó Pra você poder usar E você ficar com um de reserva Né? Pra você pendurar na sua parede Ó Tá vendo? Então, nós vamos aprender a fazer esse porta-papel Você vai pegar, gente, olha aqui Esse aqui é o molde Olha o meu molde Como é que é bonito, lindo e maravilhoso Essas metragens aqui, gente, já estão erradas Porque eu já tive que modificar esse molde Aqui agora ele tá com 40 centímetros de comprimento Não é 38 mais, ó É 40 centímetros Largura, eu acho que eu não modifiquei Deixa eu ver É, largura que eu não modifiquei Aqui não é mais 13 Aqui já virou 14 centímetros Ó E aqui não é mais 5 Aqui é 6 centímetros De largura E daqui pra cá, gente Desse buraco aqui tem 15,5 Ó Esse tamanho daqui pra cá Daqui pra cá tem 15,5 E aqui, esse buraco aqui, ó Tem 12 Tá? Aqui, ó Daqui pra cá Tem 12 Isso se vocês quiserem fazer esse molde em casa Tá? Eu tô dando as especificações pra vocês poderem fazer em casa Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like Tocar o sininho pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo que eu posto Tá? E meus moldes, quem quiser, é só acessar aqui embaixo Rola a barra Que vocês vão ver aqui como entrar em contato Pra molde de calculadora de especificação Tá bom? Então, olha só Fiz aqui o molde Vou pegar, gente Um retângulo De 43, por exemplo Por 25, 26 Um retângulo Tá? Dois tecidos Um pra frente e um pra trás Né? Pro forro Só que eu só vou quiltar O da frente, ó Aqui, ó Tá? Cortei aqui um retângulo Fiz umas linhas nas diagonais Aqui, ó De 4 em 4 centímetros Com a manta R1 Já quiltei, né? Passei o... Um ponto reto Ficou assim, ó Tipo um biscoitinho Aí agora, gente O que que eu faço? Eu venho aqui, ó Vou colocar o forro aqui em cima Por quê? Porque eu preciso Dobrar aqui, ó Desvirar Vou fazer nesse sentido aqui E não nesse aqui, ó Esse aqui é com viés Esse é com viés Não vou fazer com viés Vou fazer sem viés Dá menos trabalho E é mais rápido Tá? Ó Você pode simplesmente Desenhar aqui em cima Esse tecido aqui É algodão, gente Gente, isso vai pra parte de trás Do nosso modelo Então não precisa ser um tecido caro Tá? Pode ser um tecido É... Mais barato Não precisa ser um tricoline Né? Aqui dentro eu coloquei Pra vocês verem Aqui dentro eu coloquei o tricoline Porque eu achei Que sem o tricoline Fica feio Na hora que você bota aqui, ó Fica feio Né? Então aqui eu coloquei o tricoline Tanto dentro quanto fora Tá bom? Então você vai pegar aqui, ó Passa o tecido Pra ficar bem esticadinho E você pode desenhar o tecido aqui, ó Desenhar esse formato aqui no tecido Depois você vem com esse desenho Coloca aqui dentro do seu tricoline Trabalho Ó Alfineta E você vai passar uma costura aqui em volta Ó Eu vou desenhar ele aqui Ou você pode prender ele aqui Assim não dá Você pode prender ele aqui, ó Bota ele aqui direitinho Você sabe que esse tamanho aqui tá um pouquinho maior Então você pode botar aqui justinho aqui Que não tem problema Ó Você alfineta ele Nós vamos fazer esse desenho Que tá aqui Ó Vamos cortar o excesso da parte de trás Que a gente não precisa cortar, gente O tecido, gente, tem que ser maior do que o molde que a gente tá fazendo, ó Tá? Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou cortar aqui o excesso Não preciso desse excesso aqui Pra trabalhar, ó Ele nem tá muito certo esse tecido aqui, ó Mas não tem problema não Ó Aqui, ó Você colocar aqui dentro Você vai ver que ele está maior, ó A ideia é essa mesmo A gente corta sempre um pouquinho maior Do que o nosso molde Aqui, ó Agora que nós vamos fazer Fixar isso aqui E desenhar aqui Depois nós vamos passar uma costura em volta dele todo Tá? Ou você coloca um peso aqui Ou você alfineta Ó Pra poder desenhar Ó Aqui do lado, gente Como é reto Eu costumo pegar a régua aqui, ó Beirar aqui E passar uma linha Em vez de vir aqui Ficar fazendo a marcação Tá? Eu acho mais fácil E mais rápido Tá bom? Ó Prender aqui as perninhas aqui Ó Tem que ter cuidado aqui, ó Pra não faltar tecido, ó Tá sobrando pra cá Melhor a gente inverter aqui Porque esse lado aqui é menor, gente Tá vendo? Então vou inverter aqui Já que esse tecido aqui Ele não tem É... Direito e esquerdo Né? Pra cima e pra baixo Direito e esquerdo não Ele não tem pra cima e pra baixo Né? Não tem... Cabeça Vamos colocar assim Então aqui, ó Aqui na voltinha Não tem jeito Você tem que fazer na mão mesmo, ó Tá? Tá? Aqui em cima Você pega a reta aqui, ó Se você quiser Pode fazer reto E aqui a mão, ó Feito isso, gente Vamos pra máquina Passar um pontinho Em cima dessa linha Em cima dessa linha Tá? Ó Ó Vamos passar um pontinho Em cima dessa linha Vamos deixar uma abertura Pra gente poder Desvirar Pronto, gente Já passei Deixei a abertura aqui, ó Agora venho aqui, ó Vou cortar aqui Ó E aqui E vou deixar meio centímetro aqui, gente De distância da costura Ó Vou cortar em volta dele todo Com essa distância de meio centímetro Tá vendo? Ó Pronto Agora, gente Tudo que for redondo Você tem que dar O pique Esse é o pulinho do gatinho, ó Pra quando a gente desvirar Não ficar Enrugado Tá? Ó Então aqui Aqui, ó No cantinho Você vai bem no cantinho Cuidado pra não cortar a linha Ó Ou você pode cortar, gente Com a tesoura de picotar Que é aquela tesoura Que é aquela tesoura Cheia de dentinho Tá bom? Ó Ó Aqui, gente Eu deixo sempre um espaço maior Pra ajudar na hora De desvirar Esses cantinhos aqui, ó Quadrado a gente corta Senão vai ficar muito tecido Se não vai ficar muito tecido É na hora de desvirar Ó Tá? Agora a gente vem aqui Desvira E a nossa base, gente Vai estar prontinha Pra receber Todo O nosso trabalho Né? Vai ser A partezinha dobrada Olha só Eu levei o dia inteiro Pra chegar A esse tamanho, gente De molde Nunca use tesoura, gente Pra desvirar Tem Use um rachi Você tira a pontinha Um rachi de madeira Ou isso aqui é um pauzinho De Móvel Tá? Ó Por isso que a gente Corta os cantinhos Pra não ficar aqui, ó Muito grosso Na hora de desvirar Hum Aí você vai pro ferro Vai bater Vai vir E vai passar uma costura Aqui em volta Pra isso ficar bem seguro E direito Ó Ó Tá? Porque se aqui tiver uma ponta A gente rasga o tecido E a gente não quer Que isso aconteça, né? Aí Aqui a gente quando passar a costura Vai fechar aqui Vamos pro ferro agora Bater E passar uma costura em volta E tirar essa marcação aqui Né? Que eu fiz com a canetinha Que apaga Ó Pronto, gente Ó Passei o pontinho em volta Tá? Aqui, ó Então vamos deixar agora Essa parte aqui Separada Vamos fazer, gente Essa parte aqui, ó Tá? Gente, dentro desse universo aqui Eu posso fazer essa parte aqui, ó Posso fazer rosa Posso fazer azul Marinho Posso fazer branca Tá? Posso fazer dentro dessas cores Todinhas aqui Como eu já tenho, gente Um azul cortado Ó Eu vou usar esse azul aqui, ó Aqui, gente Eu fiz de um jeito De prender Agora eu vou fazer de outra forma Porque eu achei que ali não ficou bom Vou fazer assim, ó Vou prender aqui Aí daqui Eu vou virar ele pra baixo Pra não ter que colocar Nenhum tipo de acabamento aqui, ó Ó Vou fazer a linha aqui Uma linha reta aqui Vou vir aqui, ó Prender aqui Aí daqui eu viro pra cá Ó E fica aqui Esse acabamento aqui, ó Assim Aí não preciso fazer nenhum acabamento Aqui, ó Em vez de colocar aqui também, ó Em vez de prender aqui, ó Tá? O que que eu vou fazer? Vou botar um botãozinho de tic-tac Por quê? É menos costura E menos Menos trabalho que eu vou ter Vou botar aqui, ó Dois botõezinhos de tic-tac aqui, ó Pra prender aqui Pra gente colocar o pauzinho aqui, ó Então vai ser uma coisa muito mais rápida Tá vendo, gente? Como é que a gente vai modificando o nosso projeto Pra ele ficar mais rápido Você poder confeccionar Com menos tempo Porque tempo na costura É dinheiro, tá? Quanto mais tempo você leva Pra fazer um projeto Mais caro ele fica Né? Então a gente tá aqui Pra ensinar pra vocês Como vocês fazerem Podem fazer Esse trabalho Reduzindo o tempo de vocês Então quando a gente chega A postar isso na internet É porque foi o melhor Que a gente conseguiu Até o presente momento Isso não significa, gente Que não exista uma outra forma Mais rápida de fazer Tá? Você pode até encontrar Uma outra forma Mais rápida de fazer Mas vocês viram Que é o terceiro projeto Que eu tô fazendo E já modifiquei Do projeto inicial Tá? É assim que você vai melhorando O projeto que você começou Tá? Você tem um objetivo Né? E você vai usar aquelas metas Pra alcançar aquele objetivo Mas essas metas Você pode ir reduzindo elas Pro objetivo Que você calculou Com três, quatro horas Você consiga fazer em uma hora Aí você tá aperfeiçoando Seu projeto Tá? Aí, turma, ó Colocado Tá? Foi simples Não precisou de acabamento nenhum Simplesmente costurei aqui E virei pra cá Ó Tá? Aí já fica um acabamento Ali em cima Ó Aí Aqui agora, gente Eu vou medir aqui Pra colocar o tic tac Aqui, ó O que que é tic tac, gente? São esses botõezinhos aqui Ó São esses botõezinhos aqui, ó Que a gente chama de tic tac Tem outro nome também Só que eu esqueci agora Tá? Ó Vem, toma aqui, ó Já coloquei o tic tac Tá? Você usa com balancinho Eu tenho também uma tesourinha Que você coloca Tá? Aqui, ó Aí é só colocar O papel Aqui, ó Aí Só que eu já tive, gente Uma outra ideia Ó Tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui, ó No meu molde E vou Marcar o meio aqui Que eu vou fazer um bico aqui, ó Pra não ficar esse volume Todo aqui atrás Não tem necessidade, ó Vou vir aqui, ó Vou vir aqui, ó E fazer um corte Aqui no bico dele Ó Vamos vir aqui Fazer aqui, ó Podemos dobrar aqui no meio, gente Ó Certinho aqui, ó E cortar assim Tá? Mas eu vou fazer uma coisa mais certa Ó Fazer aqui assim, ó Quatro centímetros pra cá Marco o meio aqui, ó Que tem seis Eu marco com três E faço aqui, ó Uma diagonal aqui, ó Pronto Aí venho aqui E corto Pronto Aí quando eu for prender aqui Gente, vai ficar um biquinho aqui, ó Tá? Não vai ficar esse bololô aqui, ó Tá vendo? Já melhorei mais um pouquinho Pro próximo que eu vou fazer Aí Aqui, gente Já a gente coloca Eu tô colocando, ó Um viés Tá? Aqui, ó Prendi aqui, ó O viés Pra você poder Prender na parede Dá várias costuras, tá? Por causa do peso Não tem muito peso Mas na hora que você puxa Você pode fazer uma pressão Então você coloca um viésinho aqui, ó Aí não precisa colocar Essas firulas aqui Que eu coloquei, ó Fica mais simples Um trabalho mais limpo Ó Tá vendo? Aí, ó Tá? É, viu? Como é que o passo a passo foi fácil, gente? Vou mostrar na parede daqui a pouco pra vocês, tá bom? E aí, turma Gostaram desse passo a passo? Viu como é que faz o molde? Viu como é que se faz o produto? E você vai melhorando e aperfeiçoando Conforme você vai fazendo Vai descobrindo outras formas mais rápida e acelerada De fazer o seu produto? Gostaram, não gostaram? Então O primeiro foi esse, né, gente? Que eu mostrei pra vocês Que foi o protótipo Né? Foi essezinho aqui que eu fiz Com viés na ponta Aí O segundo Foi esse aqui Ó Dos gatinhos Eu amo gatinho, né? Ó O primeiro Olha como é que ele era O segundo Já modificou bem Né? Aí O terceiro Que foi esse aqui Né? Que foi o passo a passo Ó O terceiro Que já foi o passo a passo Já tá bem melhor Né? E chegamos ao quarto Gente Né? Ao quarto Que ficou assim Atrás Olha a diferença Olha Tá vendo? Ó Né? Então a gente vai melhorando Vai aperfeiçoando Até chegar ao molde Que a gente realmente quer Gostaram, não gostaram? Então, gente Não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem Tudo, tudo, tudo Que eu posto aqui na internet, tá? Vou colocar aqui o papel Pra vocês verem Né? Porque não tem como vocês Verem um porta-papel higiênico Sem papel higiênico, né? Então vamos lá Ó Vamos colocar aqui O papel higiênico Aqui em cima Ó Pra ele servir De armazenamento E agora vamos colocar O papel higiênico Aqui debaixo Ó Gente, essa madeirinha aqui Vocês podem ter Essa madeirinha aqui Do jeito que vocês acharem melhor, tá? Aí, gente Ó Vê se não ficou bacana Porque não se importa O papel higiênico Sem deixar a placa Cair no chão Sem vidro Ah, 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 ah É descindo Mas é vidro Aqui na frente é vidro, tá? Então, gostaram, gente? Aí Ficou Uma maravilha, né? Cabeça tá enterrando no chapéu Aí Ó Tá vendo? Agora você pode colocar Na sua parede Né? E ter aqui, ó Pra puxar Fio de reserva Gostaram, né? Então já sabe Acesse aqui embaixo Pra aumentar meus moldes Minha calculadora Quer saber por quanto Eu vou vender isso aqui? Então é só adquirir A minha calculadora De precificação de artesanato Que calcula tecido, gente Você vai saber direitinho Quanto de tecido você gastou Ali Tá certo? Então vou ficando por aqui Um beijo lindo Um coração Olha quanto coração Eu tô te dando, ó Um, dois, um, dois Ó Coração Coração Gente, tem várias formas De você fazer coração Tá certo? Então Lindo os corações pra vocês Não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like E tocar no meu sininho, ó Pra ativar as notificações Tá certo? Tô aguardando você Do meu canal Nas minhas redes sociais, hein? Acessa Tô te esperando, hein? Fui Mas eu volto